Olá, meu nome é Vinícius Sobriz e meu nome é Maria Luísa e está começando agora o quinto episódio do NIC na TV, um programa desenvolvido pelos projetos FAC, WebTV e ACI FAC com o apoio da TV Onesco. O NIC na TV é um programa semanal que leva até você as atividades dos estudantes da Unesp. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os suportes aos estudantes da Universidade. Você conhece as diferentes formas que a Unesp tem para auxiliar alunos em vulnerabilidades socioeconômicas? Dados do INEP mostram que a presença dos mais pobres na Universidade cresceu seis vezes em 20 anos. Para você ter uma ideia, até 1998, a cada 100 alunos em cursos superiores, 75 pertencem aos 20% mais ricos da população. Já em 2019, esse número caiu para 40 a cada 100 alunos. E se a presença de estudantes em situação de vulnerabilidade na Universidade é cada vez maior, é super importante que essas instituições tenham políticas para que eles possam se manter na graduação. A Unesp tem quatro tipos de auxílios que ajudam os unespianos a se manterem na cidade onde estuda. São eles o auxílio socioeconômico, a moradia estudantil, o auxílio aluguel e o subsídio de alimentação. É muito interessante ver que a nossa Universidade oferece tipo de assistência aos seus alunos, com o objetivo de trazer a eles novas oportunidades, além de diminuir o índice de evasão. Vamos conversar agora com o vice-diretor da FAAC e presidente da Comissão Local de Permanência Estudantil, o Joarim Xavier, que vai nos falar mais sobre a importância da Unesp oferecer esse suporte aos seus alunos. Desde 1808, quando se fundou o ensino superior no Brasil, até o início do século XXI, nós não tínhamos uma política que assegurasse o ingresso de alunos em condições de vulnerabilidade social na universidade. É importante assegurar essa perspectiva porque aumentou a presença de alunos negros, pobres, gays, lésbicas e trans e mulheres na universidade. Então, a política mostrou-se adequada porque é uma política social para alunos de escola pública e, em alguns casos específicos, como na questão étnica-racial, leva-se em consideração a política específica para que esses grupos ingressam na universidade. A faculdade ficou mais colorida do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista político, teórico, conceitual. Houve a emergência dos coletivos, que é um fenômeno novo na organização das universidades. Houve a ampliação do escopo das políticas de auxílio e os resultados são positivos naquilo que nós conseguimos, nesse curto espaço de tempo, mensurar. Há um estudo em curso feito pela COP, que é a Coordenadoria da Permanência Estudantil, que mostra que há um aumento do envolvimento dos alunos em ensino, pesquisa e extensão e essa participação tem modificado significativamente a qualidade dessas dimensões da universidade. Há impacto na gestão, os alunos querem se ver espelhados na gestão da universidade. Então, o conjunto das propostas mostram-se muito positivos. Como resultado dessa mudança, a universidade adotou uma política de instituição da Coordenadoria da Diversidade, que tem por objetivo montar um Instituto da Diversidade na universidade. Nós temos plena convicção de que a FAAC teve um papel importante na constituição dessa política, porque foi na FAAC que nasceu o Educando para a Diversidade, que é a base matricial dessa política. Eu, professora Ferdi e outros professores, estamos diretamente envolvidos nessa política. Então, acho que tem um papel importante, ativo, significativo da FAAC na construção da política institucional da Unesp, em prol da diversidade e do acolhimento da diversidade na nossa faculdade e na nossa instituição. Os auxílios são destinados a estudantes que se encontram em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Anualmente, é aberto um processo seletivo para os veteranos e outro para os ingressantes, em que o estudante inscrito passa por uma avaliação socioeconômica. Luísa Banhar, a supervisora técnica da sessão de apoio ao ensino, pesquisa e extensão, o STAER, topou conversar com a gente para entendermos um pouco mais desse processo. Para se inscrever para o processo seletivo, então, foi divulgado, chegou no e-mail o edital, a divulgação desse processo seletivo, primeiro passo, lê com atenção o edital, porque é ali que vai estar todas as condições, os prazos, as normas. E viu, leu o edital, viu que está dentro das condições? Então, preenche o formulário de inscrição, anexa todos os documentos solicitados, normalmente os documentos são comprovante de renda, comprovante de despesas do aluno e de toda a família, e as condições quais são? Ser um aluno regularmente matriculado num curso de graduação da Unesp, ter renda bruta per capita de até um salário mínimo e meio do salário mínimo vigente, né, do ano, passar pela avaliação socioeconômica que é feita pela assistente social da Unesp, não pode faltar, porque se faltar vai ser reprovado, ficar atento aos e-mails, todos os prazos do processo seletivo, de todas as informações que a gente pede, os contatos que a gente tenta fazer, isso é um requisito importante. O que a gente pede também é criar o e-mail arroba unesp.br ou ter o e-mail arroba gmail.com. Por quê? Quando tem outra extensão de e-mail, muitas vezes cai no spam, então fica difícil, ocorrem muitos erros. Além disso, uma das formas de encaminhar a documentação é colocando os documentos numa pasta no Google Drive, então é importante ter essas extensões de e-mail. E a avaliação socioeconômica atualmente está sendo feita virtualmente, então é feito pelo Google Meet, que também requer essas extensões para não ter problema na hora da entrevista. Finalizou o processo seletivo, saiu o resultado dos aprovados e contemplados, precisa enviar o termo de outorga. Se não enviar o termo de outorga dentro do prazo estipulado, o auxílio é passado para outra pessoa. Aí finaliza, no décimo dia útil do mês subsequente, caiu o auxílio. Mas não termina por aí. Durante o período que o aluno está recebendo esse auxílio, ele tem a obrigação, está lá no edital, está no termo de outorga, ele tem a obrigação de informar qualquer alteração que ocorra na renda, início de estágio remunerado, suspensão de matrícula, conclusão de curso, abandono de curso, qualquer coisa que altere a documentação, a situação de quando ele fez essa inscrição, precisa informar. Isso é um requisito. Se constatar que não cumpriu, o auxílio é cortado e esse valor precisa ser restituído. Então, se tem dúvidas, manda por e-mail para esta app que a gente vai responder. A gente gosta, inclusive, quando pergunta, quando tira as dúvidas. A gente fica feliz quando vê que o aluno está interessado, tem a preocupação com o dinheiro público, de estar fazendo a coisa certa. A gente tem todo o prazer em ajudar. No momento difícil de pandemia que estamos vivendo, em que muitos brasileiros tiveram sua renda mensal reduzida, é muito importante que ações como essa sejam de conhecimento de toda a comunidade Unespiano. Se você está em situação de vulnerabilidade socioeconômica, não deixe de dar uma olhada no que a Unesp pode te oferecer. Se liga nessa dica, gente. Esse ano, a diretoria e a vice-diretoria da FAC, em parceria com a CEI e o Mink Design, lançaram o Guia Acadêmico 2021. Nele, você vai encontrar várias informações sobre a FAAC, como essas que a gente trouxe no episódio de hoje. Tem nossos projetos de extensão, contatos de departamentos e sessões da graduação e até pontos de referência da própria cidade de Bauru. Dá uma olhadinha no site que vai aparecer aí na sua tela, porque é o material perfeito para você, que é calor, se ligar nas oportunidades. E até para os veteranos, que precisam de informações para pedir os auxílios. E já que a gente está falando de saber mais sobre a Unesp, a nossa indicação da segunda tem que ser o vídeo de recepção dos ingressantes 2021, produzido pela FAAC Web TV. Ele tem depoimento de alunos e diretores do campus de Bauru e foi gravado à distância, igual as gravações do NIC na TV. Então, corre para isso agradecer a FAAC e confiram esse vídeo. É uma oportunidade de você conhecer ou relembrar o que é a nossa faculdade. Ah, e deu até uma saudade aqui. Bom, já chegamos ao fim de mais um episódio do NIC na TV, mas podem ficar tranquilos que semana que vem a gente está de volta. Obrigada por nos acompanhar. Não se esqueçam de seguir a CRI e a FAAC Web TV nas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho